Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo pessoal vai ser um pouquinho diferente, essa semana não estou muito legal para gravar, mas também não queria deixar em falta aqui o vídeo no canal, que todas as terças são garantido, né? Vídeo aqui. Então hoje, hoje eu vou estar postando aí algumas fotos, um pouquinho do trabalho do maridão, do maridão e gratidão sempre pela presença e o carinho de cada um de vocês. Se Deus quiser, logo mais eu vou estar melhor e vai ter vídeo aí, receitinha gostosas aí para vocês. E não se esqueça, se você é novo ou está sempre por aqui, não esqueça de deixar aquele maravilhoso like, tá? Que é muito importante e ative o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos e não se esqueça de comentar aí, tá bom? Gratidão sempre pelo carinho e a presença de cada um de vocês. Aquele mega beijo dali, de toda a família. Então, vou deixar aí vocês com o vídeo e que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês, tá? E a família de vocês também. Fica aí com o vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí